A presidenta Dilma Rousseff defendeu ainda a correção de 4,5% na tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física e falou sobre o veto no início deste ano ao texto enviado pelo Congresso Nacional que corrigia a tabela em 6,5%. Não é que não queira fazer, eu vetei porque não tem recursos para fazer, então é essa a questão. O meu compromisso é 4,5%. Se por algum motivo não quiserem os 4,5%, nós vamos ter de abrir um processo de discussão novamente.